Música É isso aí pessoal, a Popstation está de volta, a Poptrip direto de Punta do Leste no oferecimento de CVC. Eu tenho certeza que você está adorando ver todas essas paisagens, o lugar é lindo, é maravilhoso e tem vontade de vir para cá. E isso gente, está ao seu alcance, basta você ir até uma das mais de 300 lojas da CVC, ok? Ou então conversar com o seu agente de viagem preferido e fazer o passeio, ok? Gente, chegamos finalmente aqui até o Porto, aqui ó, Bienvenidos, Porto de Punta do Leste, com esse final de tarde maravilhoso. Agora, vamos continuar com mais informações junto com o Milton, vamos lá. Popstation, oferecimento CVC, sonhe com o mundo, a gente leva você. Pessoal, uma das grandes características de Punta do Leste é a ponte da Barra. E nós estamos aqui com umas pedras, que é muito legal, vamos falar das pedras e da ponte, Milton. Olha, as pedrinhas essas aqui, a particularidade que tem, que a gente está olhando essa paracaí, é um poema de Pablo Neruda, que ele fez só para... homenagear a ponte. Não homenagear não, é a comparação dessa ponte, as curvas que tem essa ponte com as curvas da mulher, né? Bem do jeito de Neruda. Ele gostou do negócio? Eu gostei, não sei se da mulher ou da ponte, mas gostou. Olha, e essa ponte aí, nós conhecemos aqui como a ponte da Barra, né? Porque esse é o Arrojo Maldonado, por isso, quando a maré sobe, permite a entrada de água nesse rio, e quando a maré desce, forma uma barra de areia, por esse nome. Mas o nome original é a ponte Leonel Vieira, feito por o engenheiro nosso, Leonel Vieira. Sim, aqui, essa ponte, você estava falando que era uma ponte única no mundo. É uma ponte única no mundo. Ele gostou de fazer desse jeito, pediam de diferentes partes do mundo para fazer essa ponte, mas falou que não, que ele queria para São Ponta do Leste e Natal. Entendi. E a grande curiosidade, a grande curtição do pessoal, é que na volta, pode dar uma aceleradinha na van, no carro e se sentir... Dá para passar com emoção, dá para passar com emoção. Isso, no Brasil tem com emoção e sem emoção. É, não, aqui, não vamos passar sem emoção, entrando na Barra do Maldonado, porque tem uma diferença de 35 centímetros na lombada, né? Entendi. E disso aí, a gente que sabe, vai. Então é o seguinte, meu amigo, nós vamos na ida sem emoção, mas na volta vai com emoção e você vai ver a filmagem dentro do carro da câmera, você tem a sensação. Na hora que você estiver aqui, você vai curtir e faça do seu jeito. E dá para gritar também? Opa, dá para fazer tudo, meu amigo. Só não vale pular o café que está dentro do carro e em cima da gente. Como que é essa história? É, não. O ano passado, nós vinha fazer um citetor e normalmente passava bem devagar, né? E quando vai de saída, a gente passa com emoção. Aí ficava vivendo um cafezinho com uma turma de brasileiros, saí meio esquecido as bolsas desse cara. Ô, gente, vamos passar com emoção. Aí pulou a perua, pulou o café, sussou a abelha, tudo. Mas aí falou, desculpa, meu amor, não tomei conta. Não, meu, eu adorei. Vamos fazer de novo. Vamos de novo, bota mais café aí. Vamos nessa. Vai, Rubinho, que é tua! Vai, Rubinho, pega que é tua, Rubinho! Vai, Rubinho! Vamos, Rubinho! Uhul! Ô, gente, o negócio é o seguinte. Eu não sei se vocês conseguiram ver, porque está tudo tremido aqui. Mas, meu, a emoção é muito forte. Só lembrando, não vem com o cafezinho, né, Milton? Olha, não, não. Por isso, a produtora já jogou o copinho no lixo. Se não, outra vez essa perua suja. Nossa Senhora! É isso aí, vambora! PopStation, oferecimento Joy e Leos, Shopping Parque Dom Pedro. É isso aí, gente. Dessa forma, então, terminamos a nossa sequência de gravações aqui no Uruguai. Vocês conferiram, não teve ideia, conferiram Punta Balena com uma entrevista exclusiva com Carlos Paes Vilaró e também agora informações a respeito de Punta do Leste e de Conrad. Tudo isso está ao seu alcance, meu amigo. Basta você procurar uma das mais de 300 lojas da CVC ou então o seu agente de viagem preferido e vir fazer o seu passeio. Tenho certeza que você vai adorar. Quero deixar um grande abraço para toda a equipe da CVC que nos auxiliou na nossa viagem e também para toda a equipe do Conrad que nos recebeu de forma tão calorosa. Gente, o programa está ficando por aqui, mas não tem nada não. Então, sábado que vem tem muito mais Pop Station para vocês. Fiquem com Deus. Até lá. Fui! Pop Station, oferecimento CVC. Sonhe com o mundo, a gente leva você! Conrad Punta do Leste, resort e cassino. Total Alimentos, tecnologia em alimentos para cães e gatos. Apoio Ministério da Cultura. E Secretaria Municipal de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo de Campinas.